Tu és, na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono assim está Teu nome imutável é Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono assim está Teu nome imutável é Deu pra aprender? Então vamos cantar Aleluia! Obrigada Senhor! Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Você crê nisso? Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos vêm e vão Teu trono assim está Teu nome imutável é O inferno não prevalecer Oh glória E nada irá me impedir Eu te adorarei Moralhas vão estremecer Cadeias vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos É Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veem e vão Teu trono assim está Teu nome nunca me quer O inferno não me falecer E nada irá me impedir Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias virão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falido é Os reinos veem e vão Teu trono assim está Teu nome nunca me quer Ele não muda Ele não falha Mas te adoramos Senhor Como um trovão Impetuoso Poderoso és Grandioso és Como no céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Como um trovão Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falido é Teu nome nunca me quer Os reinos veem e vão Teu trono assim está Teu nome muda Teu nome muda Como um trovão Teu nome muda Glorioso és, grandioso és Você pode receber a canção Do poder do seu Pai Glorioso és, grandioso és Da tempestade estrela Que é o povo que faz Os reis dos reis dos reis dos reis dos reis dos reis Vamos cantar mais uma vez Você pode receber a canção Vitorioso és Da tempestade estrela Teu nome valível é Os reis dos reis vão Teu trono assim está Teu nome mutável é Aleluia Aleluia